o portal 444 mais um evento astrológico de abril é um ótimo momento para renovação do amor amor também por si mesmo nesse momento em que a nossa companhia deve ser a melhor vamos ver como esse momento nos afeta toda a sua simbologia bem vindos ao Thaís Copio terapias o nosso canal medita junto Oi pessoal tudo bem como estão por aí como estão enfrentando aí essa quarentena bom estamos cheios de eventos agora em abril eventos astrológicos parece que o mundo tem que parar mesmo para olhar para o céu e vamos falar um pouquinho do amor eu gosto do que o Osho fala sobre o amor que não é um esforço que não pode ser fácil nem difícil é como respirar é algo natural né como as batidas do nosso coração como sangue circulando no nosso corpo o amor não pode ser condicionado o Jung dizia que o contrário de amor é o poder um é a sombra do outro se você quer ter controle sobre o outro você já sabe que é poder não é amor e estamos passando por esse momento em que precisamos muito de amor o amor que nos dá coragem manda o medo embora e dentro aí da astrologia desses eventos que a gente está passando o nosso sol entra em touro estamos um período de lua nova também touro o primeiro signo de terra do zodíaco né traz traz a responsabilidade a força da natureza ainda trazendo a criatividade coragem tudo que estamos precisando não é verdade é um momento importante para gente se organizar e organizar a nossa vida amorosa não é ser fiel a si mesmo sair das ilusões das expectativas não passar para o outro a responsabilidade da felicidade assumir isso né sair dessa condição de amor tóxico sem posses o touro traz um pouco essa coisa de posses de apego mas isso não deixa o amor leve e o que não é leve acaba com amor e estamos passando por um momento tenso trazer coisas do passado feridas do passado não é interessante é o momento de curar essa parte afetiva nós estamos uma conjunção entre sol lua e urano que pede muito essa renovação abandonar ideias antigas e também sair da inércia da zona de conforto já falei em outros vídeos que os signos de ar estão em alta gêmeos livre aquário então é interessante como a comunicação é importante para o casal também e trazer um lado racional que pede touro podemos nos perguntar agora quais são nossos reais valores muitas vezes a gente fica preso aos nossos papéis sociais e agora em casa esses papéis sociais tem de ser renovados e leia um livro faça as coisas que você gosta de repente estar com seu filho olhar o céu a sair um pouco da rotina deixar ele dormir um pouco mais tarde um dia para vocês fazerem essa observação juntos e também está acontecendo uma chuva de meteoros são rastros de um cometa que já passou pela terra então a gente vai ver essa chuvinha desses rastros do que sobrou desse cometa e ele tem esse nome né de líridas por causa da constelação líra né essa poeirinha cósmica tá indo em direção a essa constelação e eu espero que essas noites sejam mais limpa para a gente tentar observar né essa esse rastro de cometa essa chuva de meteoros e óbvio né as crianças gostam muito então exige também nessa hora de um momento de atenção de paciência a gente pode desenhar o céu que está acontecendo ali né é um evento gostoso de fazer em conjunto com a família em conjunto com quem a gente ama e até sozinho também um momento de introspecção de observação nessas três próximas noites a gente pode tentar observar o evento seria melhor observar após a meia noite e é interessante que faz parte de uma renovação fazer uma atividade diferente pensar em tudo que a gente quer para a vida tudo que a gente quer renovar tudo que a gente quer plantar de sonhos para o futuro tendo bastante persistência tendo bastante resistência nesses novos movimentos né não sendo tão impulsivos em busca do que a gente quer e nesse momento de observação ao céu vai ter uma contribuição interessante da lua porque ela vai estar no período de lua nova ou seja ela não atrapalha na visão porque ela não aparece então é realmente um período de introspecção é um período de fertilidade por isso que eu digo do plantar o que você quer para o futuro né algo novo que pode se iniciar essa parte tecnológica o que pode ajudar na sua vida aproveitar a energia de abertura do portal nós falamos sobre esse portal nos outros dois vídeos anteriores falando da simbologia do número 4 que traz razão que traz as quatro fases da lua quatro estações então você pode ver isso nos vídeos anteriores nos outros dias de portal agora vamos falar da deusa Nut a deusa do mistério a deusa da noite essa deusa da antiguidade egípcia era a personificação do céu ela pede para que nós possamos nos abrir ao mistério ao que a gente não vê a noite e confiar agora ao voltar ao seu mundo interno a tua casa e ficar um tempo com si mesmo observe tudo o que você precisa deixar para trás e o que precisa renascer o que precisa renascer vai precisar de uma raiz forte eu preciso plantar o novo e é o que vamos fazer nessa meditação de hoje preparar o solo para poder plantar o que eu quero e pensem agora reflitam o que eu quero plantar o que eu quero ver crescer na minha vida o que faz sentido quais papéis que eu posso deixar de lado que não faz mais sentido na minha vida e eu preciso ter esse cuidado regar o que eu quero que cresça todos os dias eu preciso ter cuidado com o meu relacionamento eu preciso de luz eu preciso iluminar as partes que estão boas as partes que não estão ter consciência e assim depois colher tudo isso que eu plantei e cuidei então o próprio relacionamento é um processo e eu preciso estar disposto a passar por todas as fases e amanhã ver o lindo resultado de tudo que eu vou plantando de tudo que eu quero que atinja o céu amanhã eu conseguirei desfrutar todo o meu plantar todo o meu esforço toda a minha luta e agora vamos nos preparar para a meditação de hoje encontrar uma posição agradável observar a respiração relaxe o seu corpo sinta o ar circulando por todas as partes e feche seus olhos enquanto você respira deixe vir em sua mente tudo o que você quer plantar tudo o que você quer que se renove deixe a sua criatividade agir e vá para um lindo lugar de terra fértil onde você possa plantar os seus sonhos plantar os seus desejos vá selecionando cada um cada vontade transforme essas vontades em sementes e vá plantando cada uma como a terra acolhe essas sementes imagine um espaço muito confortável para cada sonho que você tiver um útero materno acolhendo essas sementes o útero da mãe terra depois de você plantar todos os seus sonhos comece a cuidar dessa terra regando nutrindo com a melhor de suas energias sinta a noite chegando e protegendo essa terra protegendo tudo que você plantou no outro dia o sol chega e nutre a terra nutre os seus sonhos com muita energia e assim como no ciclo de respiração você vai vendo você vai vendo esse ciclo do dia e noite você vai sentindo o nutrir de seus sonhos cuidando junto com a energia da natureza não depende só de você depende também da força da natureza confie nessa força enxergue esse ciclo de cuidado de dia de noite a mistura dessas energias e através desses ciclos através dessa roda mágica de início meios você consegue enxergar a sua árvore grande você consegue enxergar todo o seu trabalho indo até o brilho das estrelas forte nutrido pela terra e agora te dando frutos dando frutos para muitas pessoas mesmo que você não possa comer os próprios frutos você está ali na raiz podendo alimentar pessoas amanhã com seus sonhos de hoje esse é o verdadeiro sentido essa é a verdadeira missão que a gente possa plantar para outros habitantes da terra colherem agradeça esse momento agradeça essa vivência agradeça sua vontade de plantar e acredite na força da natureza que vai fazer esse sonho crescer tenha paciência e persistência respire fundo sinta de volta o seu corpo o ar circulando por todas as partes faça movimentos corporais necessários e quando estiver pronto abra os olhos como você está se sentindo agora sente uma renovação você pode repetir essa meditação quantas vezes você achar necessário se você se identificou com esse tipo de trabalho e quer se aprofundar mais eu tenho várias técnicas terapêuticas que poderia ser interessante de serem trabalhadas os atendimentos agora são feitos de forma online respeitando a quarentena e também ampliando meu trabalho para mais pessoas mais lugares agradeço muito por participar de mais uma meditação comigo gratidão e uma ótima semana tchau